Música 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 Paradinhos aí. Quem? A gente? Vocês são os irmãos Kababic? Como é que é, moço? Vocês são os irmãos Kababic? Ah, isso. Sabe tudo, hein? Somos nós. Nós somos os irmãos Abra Kadabic. Kadabra. Kadabra. Ele é um irmão e eu sou o outro irmão. Nós temos mães diferentes, mas nós viemos pegar a parada que viemos pegar. Irmãos Kababic, em nome de Jürgen o Brutal, Bem-vindos à Fortaleza, Zettmeyer. Ah, valeu.